Vem comigo, a história da mãe e filhos. Um carro em que eles estavam, rampou em um canteiro, derrubando palmeira. Depois acabaram batendo no posto de iluminação. O veículo foi parar dentro de uma igreja, sabia? A Mariana Luturco vai contar os detalhes pra gente. Quase parou dentro de uma igreja, veja só. A imagem a seguir é impressionante. Um veículo perde o controle, sobe a calçada e literalmente voa. Veja novamente. O acidente aconteceu entre a Rua Marechal Deodoro e a Avenida Pedro Taxi, em Maringá. Repare que o veículo branco vem da avenida com os faróis apagados. Na batida, o carro ainda acerta um coqueiro e um poste. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Dentro do veículo estavam mãe e filho. Ela teve ferimentos leves. Já ele bateu a cabeça contra o volante e teve traumatismo crâniano. Cada um foi encaminhado para o hospital, foi medicado já na ambulância, foi ter intervenção. Mas duas vítimas, uma leve e a outra moderada. Teve um TCE moderado, bateu a cabeça no volante. Mas está consciente, está tranquilo, a princípio. Segundo os médicos, o desfecho da história podia ser ainda pior. A pancada foi bem importante, cinemática bem grave, bem alta. Tiveram muita sorte ainda, mas no carro que eles estavam, não tinha airbag, nada. Poderia ter sido muito pior o desfecho, né? Ae, ontem nós tivemos algumas imagens que não foram colocadas aí no VT, né? São vários vídeos que mostram o resgate, né? Foram poucos os vídeos que mostram o resgate. É que a imagem do carro, a partir do momento que o pessoal teve o acesso à imagem do carro, mas ontem o nosso querido Julinho aí, da equipe TEC. Tem imagem, hein, Julinho? Alguma imagem, hein? Roda pra gente algumas das... É, tinha aquelas da matéria, mas tão pouca, né? O Julinho fez tantas imagens pra gente ali, das equipes de resgate, o pessoal. Mas olha só o voo do carro, que loucura, hein?